Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Certo, e como é que você migrou então pra... Vou dizer migrou porque você é mais conhecido hoje como... No fitness. No fitness, é. Como é que isso foi acontecendo na sua vida? Bom, quando eu tinha 14 pra 15 anos de idade, eu era... Eu sempre fui gordinho. 14 pra 15 anos de idade, eu comecei a sentir na pele o bullying. Mas gordinho ou obeso mesmo? Gordinho, não chegava a ser obeso. Pra obeso, de gordinho pra obeso. Por exemplo, eu tinha ali meus... Hoje eu tenho 1,79m, eu devia ter meus 1,70m mais ou menos, pesava mais de 100kg. Então era parrudo. E eu sou de uma geração que o bullying era muito bem aceito. Eu sou de uma geração que a professora fazia bullying junto. Ela chamava você do apelido, dava risada junto. Eu sofri muito de bullying na escola. E esse bullying me empurrou a tomar uma atitude de mudar o meu corpo. Eu tava escovando os dentes um dia em casa, e a minha mãe olhou pra mim e falou assim, nossa, filho, você tá muito gordo. Sua mãe falou, mas... Você tá muito gordo, filho. Num tom de ajuda, né? Num tom, na verdade, num tom de preocupação. Do tipo, você tá se perdendo. Aí eu olhei pro espelho, peito caído de gordura, barriga pra frente. Eu olhei e falei, não, não posso fazer isso comigo. E aí eu comecei uma dieta muito radical. Eu não comia. Não comia. Emagreci demais, perdi massa muscular também. E aí eu entrei na academia pra ganhar massa muscular com 16 anos de idade. Quando eu entrei na academia pra ganhar massa muscular com 16 anos, eu entrei numa academia de atletas de fisiculturismo. Acabei me apaixonando pela musculação. Acabei trabalhando a musculação em alta performance. E com 20 anos de idade eu comecei a competir no fisiculturismo. E aí eu construí uma personalidade de atleta. E essa personalidade de atleta que eu construí foi o maior presente que a vida poderia me dar. Porque foi essa mesma personalidade de alta performance que eu apliquei no meu trabalho. Então, gestão de tempo, que é uma coisa que o atleta faz como ninguém. Disciplina, que é algo treinável. Eu treinei a minha disciplina até me tornar uma máquina de reproduzir atitudes que gerariam resultados. Trabalhar na zona de... Sair da zona de conforto e sentir conforto no desconforto. Coisas que é normal na vida de um atleta eu fui aplicando dentro do meu trabalho também. Então, eu sempre fui atleta desde os 20 anos. Quando eu cheguei aos meus 40 anos de idade, com 20 anos eu comecei a competir. Com 24 eu já desisti, porque eu vi que não dava dinheiro. Falei, lembra? Minha vida era prosperidade. Corri daquilo e fui continuar estudando e trabalhando no mercado. Só que mantive o mesmo estilo de vida de um atleta. Alimentação, treinamento, rotina. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu falei assim, quer saber? Eu vou comemorar o meu aniversário num palco do fisiculturismo. Dei uma de louco. Meus amigos, todo mundo falou assim, da onde você tirou isso? Não sei. Fiz a minha competição, fiquei em terceiro colocado. 16 anos depois. Fiquei em terceiro colocado. Falei, ah, não. O terceiro colocado é a pior colocação. Por quê? Eu vou explicar. Não, tem quarto aqui ainda, pô. Não. O terceiro colocado te deixa muito perto do primeiro colocado. Você fala assim, não, não dá pra ser primeiro. A pior colocação de todos é o segundo, né? Porque é a colocação da maior frustração. Imagina você estar ali, por exemplo, palco do fisiculturismo, ele é como se fosse um concurso. As pessoas vão selecionando as pessoas. Não tem uma linha de chegada. É um esporte que demanda árbitros. Você, depois de 16 anos, resolve voltar a competir. Então, despretencioso ao extremo. Você não tá ali. Não é tua profissão, não é tua carreira. Ninguém tá te pagando pra estar ali. Você não tem patrocinadores. Você tá ali pra se divertir. Aí, chamam os 10 primeiros. Eu competi contra 27. Chamaram os 10 primeiros. Fiquei entre os 10. Chamaram os 5 primeiros. Fiquei entre os 5. Aí, você falou, opa. É, vai só... É. O estado de euforia e ansiedade... Vamos, então. Aí, chamam. Quinto colocado. Quarto colocado. Quando chamam quarto colocado, você já começa a se ver em primeiro. Fala, sou eu. O terceiro colocado, você olha e fala assim, caramba, dava pro tecido primeiro. O segundo colocado é... É triste. Tenho certeza que teve treta, né? Aí, você vai falar assim, fui roubado. Eu tô pra ver o segundo colocado que fala assim, não, realmente eu merecia ser segundo colocado. E aí, eu fiquei em terceiro colocado. Falei, não, vou fazer mais uma só, vai. Só mais uma. Pra buscar o título. E no final do ano, tinha uma competição. Eu competi em julho, dia 4 de julho, dia do meu aniversário. Final do ano, tinha duas competições. Uma se chamava Mister Santos, que era uma das duas competições mais importantes do Brasil. Que era o Campeonato Brasileiro Mister Santos. Eu competi lá. Me preparei nesses seis meses, trabalhando como executivo da empresa, fazendo todo o meu trabalho. Chegou no final do ano, um canal no YouTube de fitness, que era o maior canal da época, me convidou pra fazer uma participação, pra mostrar como uma pessoa que tem uma profissão totalmente diferente de um atleta, conseguia conciliar o esporte com o trabalho. Eu fiz... Gostaram muito da forma com que eu me comunicava e me expressava. Pediram pra eu fazer mais um programa. Eu fiz mais um programa. Aí o público abraçou. O público falou, não, coloca esse cara no canal. Você não tinha um canal ainda, então? Não, nunca tinha. Eu tinha gravado pro YouTube em 2006, prestando serviço pra uma empresa de suplementos, ensinando as pessoas a tomarem suplementos. Só que a plataforma do YouTube tinha sido criada em 2005. Em 2006, o YouTube era uma plataforma de informação, era uma plataforma de trabalho. Eu ensinava as pessoas como tomar suplemento pro vendedor de loja de suplemento lá do Nordeste aprender comigo e aplicar no balcão pra ajudar as pessoas. Era isso. E aí, no final do ano, eu participei da competição e eu fui o campeão absoluto da competição. Eu fui o campeão que nós chamamos de overall, que é o campeão da noite. E aí, isso foi em 2016, né? Em 2017, eu continuei gravando pra esse canal. Aí, eu fui contratado por uma marca de suplementos muito grande. E aí, essa marca já começou a me pagar um salário. Depois, uma outra marca me contratou a um peso muito maior. E aí, chegou um momento que a minha rentabilidade no fitness se tornou maior do que a minha rentabilidade na indústria. E, além disso, o meu propósito, que sempre foi na indústria, começou a migrar pro fitness. O meu propósito de vida sempre foi prosperar dentro da minha área da indústria e me tornar a referência dentro da minha categoria. No YouTube, eu comecei a ver a oportunidade de mudar, mexer na vida das pessoas. Mudar o estilo de vida delas, fazer com que elas conseguissem emagrecer, perder peso, sair de vícios, de hábitos. E aquilo começou a me deixar absolutamente apaixonado naquilo, vidrado naquilo. De ver as pessoas se transformando através de cada vídeo, de cada proposta que eu realizava. E aí, teve um momento que eu me vi muito mais no fitness do que na indústria. Você sofreu bullying na infância, como já contou. Mas não é um tema que você trabalha muito hoje. Quer dizer, de forma direta, pelo menos, né? Como é que você avalia a abordagem que é feita hoje do bullying, de um modo geral? Hoje é um tema que está circulando por aí. Você acha que essa abordagem é boa ou talvez pudesse ser reformulada? Bruno, eu acompanho isso muito de perto. Sabe por quê? Porque eu confesso pra você que isso me traumatizou um pouco. Mexeu muito comigo. E eu tenho um filho de 11 anos. Ele está naquele momento do bullying, sabe? Eu tenho um filho de 11 anos de idade. Eu vou acompanhando isso muito de perto. Hoje, melhorou muito. Os professores, as escolas melhoraram muito. Mas, eu também tenho que entender uma coisa. O nível da escola que meu filho estuda e as outras escolas. Eu acho que cada escola deve tratar isso de uma forma. Porque uma coisa é fato. Hoje, o bullying virou algo que todas as pessoas que trabalham com educação sabem. Que interfere diretamente em aspectos psicológicos das crianças. Então, eu acho que hoje isso já é muito mais claro na mente dos educadores. Muito mais claro na mente dos gestores da escola. Mas, nós temos um ensino público falido. Então, ele deve se perder dentro de um monte de coisas. Como também, eu não concordo com a grade curricular escolar. Como uma série de coisas. Nós vamos continuar estudando sobre coisas que nós nunca vamos utilizar e de pouca aplicabilidade. E ainda não temos educação financeira. Nós não temos educação nutricional. Uma criança, um adolescente, um jovem, ele tinha que ter minimamente a ciência. Do que são calorias, do que são carboidratos, do que são gorduras, do que são açúcares. Para evitar a obesidade. Para quando ele constitui a família dele, ele ter uma educação alimentar dentro de casa. Então, existem coisas dentro do ensino. E como eu sou professor, eu fiz licenciatura, eu sou professor. Eu posso opinar a respeito. Existem fatores dentro da grade curricular que eu discordo totalmente. Então, eu acho que o bullying já está muito melhor tratado. Mas o ensino público em si é decadente. Ele só desce. É que eu fico pensando que a sua superação mostra uma via que talvez não é muito trabalhada. Quer dizer... Esporte. De não se vitimizar tanto como vítima do bullying. De fato, são vítimas. Mas não enfatizar tanto o vitimismo e sim a superação que é sempre possível. Exato. Eu apanhava na escola. Apanhava também? Baga caramba. Muito. Apanhava muito na escola. Por quê? Porque eu era nerd. Então, não era só bullying. Era bullying e violência física mesmo. É, porque isso fazia parte do bullying mesmo. Então, por exemplo, eu apanhava na escola. Eles tomavam meu lanche quando eu levava de casa. Me colocavam, às vezes, dentro do banheiro no horário de intervalo. Não deixava eu sair. Então, eu levei muito, mas muito, muito a pancada quando eu era criança. E eu guardava isso muito calado. Porque uma das maiores... Um dos maiores bullying que eu sofria era com relação à minha roupa. Porque a minha mãe... Nós morávamos no extremo sul de Interlagos. Eu morava num bairro chamado Jardim Orion. Na beira da represa Billings. Minha mãe, muito astuta, que que ela virou e falou assim... Eu preciso que meu filho estude numa região melhor. Pra que ele tenha um ambiente melhor. Minha mãe era uma mulher muito forte, muito inteligente. Porque nós trabalhávamos... Nós morávamos num lugar muito perigoso. Muito violento. E a garotada de lá já era muito violenta, já era muito perigosa. E ela tinha medo. Então, a gente não brincava na rua. Era muito raro. E ela não queria que nós estudássemos naquele bairro. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava num bairro muito bom. Que se chamava Cidade Dutra. Que ficava uns 20, 25 minutos de onde nós morávamos, de ônibus. Minha mãe conseguiu um documento da minha tia. E registrou a gente... Matriculou a gente numa escola daquela região. Só que a molecada ia com as roupas da moda. Mesmo sendo um colégio municipal, que ele era um colégio municipal. Era um colégio de alto padrão. A molecada ia com a roupa da escola. Eu ia com as roupas rasgadas, surradas, batidas. Eu usava tênis conga. A molecada usava tênis new balance. Eu usava a calça. Eu era gordinho. Minhas calças ralavam no meio das coxas. Era tudo rasgada. Os meninos usavam as calças da moda. Então, era só paulada. Minha mãe não podia saber. Por quê? Pô, a gente tava recebendo cesta básica. Não podia contar pra minha mãe. Então, eu guardava comigo. Muitas vezes chorava à noite. Dava domingo à noite. Eu me recordo. É muito interessante. Domingo à noite. Começava o programa do Fantástico. Me dava um nó na garganta. Me travava assim. Porque eu sabia que eu ia passar por aquilo tudo de novo na segunda-feira. Mas, me deixou mais forte. Me fez entender os meus maiores medos. Me fez tomar atitudes drásticas na minha vida pra mudança. E fez o que eu sou hoje. Então, eu não tenho... Eu tenho marcas. Muitas pessoas falam... Renato, poxa, você tem marcas. Você não tinha que tratar isso com um psicólogo. Não, eu tenho marcas bem estabelecidas, mas superadas. Que fizeram o homem que eu sou hoje. Agora, é óbvio. Quando eu olho o meu filho, eu já fico preocupado. Eu conversando com ele, vou investigando, vou entendendo. Porque é muito destruidor o bullying. Eu sobrevivi, mas tem gente que não sobrevive. Se torna pessoas introspectivas ao extremo. Pessoas extremamente medrosas. Pessoas que não conseguem desenvolver autoestima suficiente para poder acreditar que pode realizar algo. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete gratos para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom Clássico. O link está aqui na descrição.